A dupla com Altair e Natalino Música do seu CD Esta é a Natureza O oferecimento das textões Montenegro Amor é a terra, é a fato com certeza É a produtiva de grande beleza Temos grandes livros, a força de Deus Por isso a vida é a alma, a alma, a alma Esse programa é totalmente oferecido Aos professores Lourenço de Conta da Silva E Vicente Pereira de Castro Música Música Esta terra é santa, é cheia de luz Tudo que se planta na séria produz É um país amado e abençoado Nossa fé é sentir a mal de Deus Música Se apresentando a dupla Natalino e Altair Xandai e Cambira Duas cidades co-irmãs Também de Amores Música Um tapete de rio, um olhar deslumante A vista se perde no tanque horizonte Em nossa certeza tem com muito amor Salvamos a obra do Brião Música 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 O que é isso?